Apesar do período do seguro-defesa já ter encerrado em 2017, os pagamentos estão quase concluídos. Os anos de 2015 e 2016 não foram pagos, segundo informações deste sindicato de pescadores, localizado no bairro São José, em Parnaíba, onde são associados 1.317 profissionais. A instabilidade no governo federal foi um dos fatores que gerou entraves para que o pagamento fosse efetuado. O seguro-desemprego do pescador é um direito legal, legítimo, por lei, garantido por lei, e que o pescador é obrigado a parar, devido à reprodução da espécie natural, para poder reproduzir, aumentar os estoques pesqueiros nossos. Então, quando o pescador é obrigado a parar por lei, ele também é obrigado a receber por lei o seguro chamado seguro-defesa, que são quatro parcelas, uma parcela a cada mês, do período que vai de 15 de novembro a 16 de março, e, posterior a isso, ele está liberado para pescar novamente, até chegar o próximo dia do próximo defesa, do próximo ano. Acontece que o seguro-defesa do ano 2015 e 2016, ele não foi pago. Existem aí algumas entidades entrando com ações judiciais, mas eu não entrei. E quer dizer que eu acho que não vai ser tão fácil receber, porque esse defesa está judicializado no Supremo Tribunal Federal, quando precisa do aval da votação no Tribunal Federal para poder liberar, para a Previdência pagar esse seguro. Seguro 2016 e 2017, ele está sendo pago, com muita dificuldade, a Previdência está tendo muita dificuldade, tem muitos problemas, porque a Previdência é a primeira vez que ela faz isso, a gente não vai discordar e dizer que a Previdência não tem capacidade, tem sim, mas nós só queremos é que a Previdência faça seu papel. Os pescadores, através de seus sindicatos, reivindicam o direito de receber retroativamente o benefício do seguro-defeso, suspenso em outubro de 2015. Caso não haja o tão aguardado pagamento, a categoria deverá entrar com a ação na Justiça, solicitando o direito. O município de Parnaíba está sofrendo uma consequência grande. Nós temos aí, pelo menos o nosso sindicato, no momento, nós temos 10% de pendência, em que os pescadores ainda não receberam. Já terminou o defeso, nós temos documento protocolado dentro da Previdência, e a Previdência está fazendo corpo mole, não está tentando resolver as causas, e eu não estou aqui para ameaçar a Previdência. Mas eu quero dizer, se, por acaso, não for resolvido, pelo menos aí até completar um prazo dos 60 dias após o defeso, a gente vai ter que tomar providência. Por quê? Porque esses pescadores vão querer receber o dinheiro deles. O seguro-defeso é um benefício no valor de um salário mínimo, garantido pelo governo federal aos pescadores durante o período de reprodução de algumas espécies, tempo em que a pesca fica proibida. O período de defeso é fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA.